desenvolver seu ministério. Essa é a base aqui, o feijãozinho com arroz, porque essas entidades, Conselho de Pastores do Brasil, Conselhos de Pastores Estaduais, o cara vai uma vez por mês, ouve uma mensagem, interage com outros, com gente mais experiente, aí vem a Islaveque, que é uma escola de líderes, pra você ter uma ideia, essa escola de líderes já treinou mais de 40 mil pessoas, e com dado, eu fiz mais ou menos 25 mil pastores e jovens líderes, com pagamento de hotel e pensão completa, feito pelo nosso ministério, eu levei pra hotéis, pagando, pagando hotel, pagando a comida, um investimento de mais de 40 milhões de reais, porque eu aprendi que não há coisa mais preciosa do que investir em pessoas, sabe? Investir em pessoas é algo muito... Cada evento desse tem uma turma que vai... Que eu levava... Custeada. Custeada. Legal. Cinco mil pessoas em hotel pagos pelo nosso ministério. Legal. Três mil, quatro mil, nós fizemos isso várias vezes. Pastor, o senhor tem um tamanho gigante, né? Nas redes sociais e tudo mais, mas como começou? Tipo assim, que ano foi e como é que começou o pastor Silas falar assim, mano, vou pra TV, você começou em TV, começou em rádio, como é que começou mídia pro senhor? Bem, eu assisti a Jimmy Swaggart, que era o maior pregador mundial de televisão com programas evangélicos. Ele tinha programa em mais de três mil emissoras de televisão do mundo, de Miss Swaggart. Eu era um jovem de dezessete, dezoito anos de idade, liderando juventude. Nessa mesma igreja, não? Nessa mesma igreja, que era antigamente a Assembleia de Deus da Penha. Você é nascido na igreja, então? Você é nascido nessa igreja? Ah, eu não. Nasci na Assembleia de Deus de Madureira, com meu pai. Madureira. É, quando eu nasci, meu pai já tinha dezessete anos de crente. Entendi, de Madureira. Madureira, Madureira mesmo? Madureira, Assembleia de Deus de Madureira. Da sede. Até seis anos eu era de Madureira, até seis anos de idade, quando meu pai foi pra Penha. A Assembleia de Deus da Penha, meu sogro, inclusive, o pastor, que foi pastor cinquenta anos que eu substituí. Então, eu, meu pai foi um cara muito visionário. Meu pai era um cara visionário. Meu pai quase foi excluído da Assembleia de Deus por causa de seminário. Meu pai é pioneiro, junto do missionário Nelson Lourenço Olso e alguns outros pastores, na fundação do Instituto Bíblico Pentecostal em mil novecentos e sessenta e dois. Que da hora. Por causa disso, quase meu pai foi excluído da Assembleia de Deus. Não, meu pai é um cara visionário. E meu pai me impregnou. Então, você tinha no seu pai essa, já essa... Meu filho, você vai chegar onde a sua visão chegar. Não tenha medo se você estiver com a verdade. Essas coisas que impregnou em mim foi meu pai. E com quantos anos você falou, mano, vou pra... Eu tinha dezessete pra dezoito anos, eu tava sentado assistindo televisão com meu sogro. Eu ia sábado de manhã assistir o programa... Mas com dezessete você já tinha sogro com dezessete? Não, é porque eu já namorava. A Elisete começou a namorar com catorze, ela com treze. A minha esposa. Não escutem isso, pessoal. E aí, olha só que coisa interessante. Eu ia assistir com ele, eu gostava de assistir o programa com ele. Aí um dia eu fui assistir, antes de começar o Jimmy Swaggart, eu botei a mão assim na tela da TV e disse assim, ó, um dia eu vou entrar aqui nesse negócio aqui. Aí ele falou assim. Cara, sério. Aí ele disse assim, ele deu uma risada, disse assim, sonha, garoto. Sonhar faz bem pra saúde. Meu sogro falou isso. Então, com vinte e três anos... Aí é uma história grande que um programa aqui não dá pra me contar. Com vinte e três anos eu entrei na televisão. Como foi? Como é que... Putz, isso é uma história... É o seguinte, eu tenho que entrar na TV. Aí eu fui na primeira TV. Antigamente a TV Record do Rio não era a Record, que é da Universal. Era do grupo... Esqueci até o nome dele, um cara aí... Foi a TV mais antiga do Brasil, a Record. Não, a Record, a Record. Quando eu cheguei na porta da Record, eu falei, eu queria falar com um diretor comercial ou um diretor de programação. Com alguém aqui pra saber. É, o que eu queria falar. Eu não passei da porta. Você não entrou. Você não entrou. Uma. Aí vai escutando. Fui pra band. Assim. Na cara e coragem. Cara e coragem. Maletinho embaixo do braço. Cheguei na band. O diretor me atendeu. Eu esqueço. Não me esqueço dele. Cabeça branca, Sérgio. Aí ele falou assim uma coisa. Olha só que doideira. O que é que você quer? Eu falei, eu queria entrar. Eu queria fazer um programa de televisão. Ele falou assim, me faz um piloto. Eu, o que é piloto? Eu não sabia que porcaria era essa, cara. Aí ele falou, me faz um piloto. Que eu quero ver. Que eu quero ver. Ah. Tá. Tá bom. Manda aqui pra mim que eu quero ver. Eu saí de lá, fui procurar o que que era um piloto. Você não tinha câmera, não tinha... Aí vai escutando. Eu falei, caramba, tá bom. Fui no SBT. Aí foi a história interessante. Cheguei no SBT. Falei, eu queria falar com um diretor de programa, um diretor comercial. Eu quero entrar com um programa aqui. Aí um cara me atendeu. Esse cara me atendeu e me mandou pra outro. O outro me mandou pra outro. O outro me mandou pra outro. Quando eu cheguei no quinto cara, eles estavam de molecagem. Me fazendo rodar de safadeza. Sabia que eu era o pastor. Não é nada. Aí o quinto cara, olha como é que Deus faz. O cara disse assim, ô pastor. A emissora aqui não põe programa, o SBT. Não tem, não vende espaço. Mas o diretor da Record, Titus Bellini, primo do Bellini, jogador, é meu amigo. Pera aí um instantinho. Aquela primeira TV que eu fiquei barrado. Você não passou a porta. Ele pegou o telefone. Ô Bellini, tudo bem? Vou mandar um amigo meu aí. Nunca tinha visto o cara nem margou, nem marmago. Atende ele aí que ele quer fazer. Qual o dia que ele pode ir aí? Amanhã? Amanhã? Duas horas? Ok, ó. Anota o nome dele aí. Silas Malafaia. Então eles brincaram comigo. Eu cheguei num cara. Na brincadeira dele, você caiu num cara que te ajudou. Aí já fui atendido. Quer dizer, eu não passei da porta. Você agora já foi como amigo do cara. E o cara nunca me viu e disse que era meu amigo. Aí quando eu cheguei lá, um cara muito simpático. O que é que você quer? Eu falei, eu queria fazer um programa. Ele percebeu que eu não conhecia. Ele falou, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou reservar um horário aqui. Você tem 90 dias. Pra você levantar recurso. O custo é esse. Eu vou te mandar um cara aqui da TV. Era caro já na época. Era caro. Eu vou te mandar um cara da TV. Que vai... Ele chamou um cara. Que dirigir a programação da TV. Esse cara entende televisão. Ele pode dirigir o programa pra você. Bené Sena. Aí... Aí vai... Aí... Muito bem. É aqui. Você tem 90 dias. Aí eu saí em campo. Agora tem que arrumar um dia. Agora tem que dar um... Dar meus pulos. Aí, cara... Olha essa. Eu vou contar essa. Cada tempo que você quer perguntar muita coisa. Aí... Na época... Nós tínhamos na nossa igreja. Famoso nas Assembleias de Deus. O coral e a orquestra Renascer. Vendemos disco igual a água na época. E nós viajávamos com uma companhia de ônibus. Uma empresa de ônibus. Chamada Minitur Turismo. Era de um português. Dono de frotas de caminhão. E uma empresa de ônibus. Esse cara vai... Esse cara também. Eu fui ao gerente que eu tratava com ele. Ele disse assim... Eu quero falar com o dono da empresa. Pra quê? Eu quero um patrocínio. Porque igrejas usam ônibus. E eu quero fazer um programa de TV. Da hora. Pra botar... Ele disse assim... Ô... Ô Malafaia. Tu não conhece esse cara aqui. Isso aqui é um português miserável desgraçado. Que até pra dar até logo... Dá até logo com a mão fechada. Falei... Me põe com ele, pô. Eu quero falar com ele. Quero falar, pô. Orei. Três dias depois eu tava dizendo português. Ele cheio de papel na mesa. Vai falando aí. Aí eu pedi ao senhor... O que que eu vou falar? Por isso que é uma chance. O que que eu falo? Eu nunca me esqueço. Eu entrei e disse assim... Montenegro o nome dele. Não esqueci... Os nomes eu me lembro. Tem quase 40 anos. Caramba. Aí eu disse assim... Seu Montenegro... O senhor tá vendo que tem... Uma juventude pervertida... Em drogas... Em bebida... Sem rumo. Eu tenho uma mensagem que muda... A história do homem de um jovem. Quando eu falei disso... Ele foi... Ele soltou a caneta... E o papel... E começou a prestar atenção... No que eu tava falando. Eu não sabia. O único filho dele... Mergulhado em cocaína. Caramba. Filho único. Herdeiro do império. Aí... Você tocou logo... Não sei saber. Aí eu entrei... Pá, pá, pá... Quando terminou... Falou... Conte comigo... Aí eu expliquei... Que eu alugava os ônibus... Que ele podia perguntar ao gerente... E que as igrejas... Igreja vivia jovem... Não sei pra onde... Aí saí com 30% do valor... Que eu precisava. Na primeira paulada. Saí com 30%. Depois eu fui a um cara... Que era dono de uma rede de óticas... Óticas evangélicas no Rio de Janeiro. Tinha umas 10... Amigo do meu pai e tal. Falei com ele... Mais 30. Ficou faltando 40. Agora eu vou... Vou apelar pros irmãos. Aí... Fui pro meu sogro. Falei... Nisso já tava casado? Ou... Já era casado? 23 anos. Já era casado. Já era pastor. Novinho. Tinha acabado de ser consagrado. Eu falei... Pastor... É isso. Isso. Eu... É... Eu só precisava de autorização pra... Pra pedir... Irmãos que queiram me ajudar. Falou... Vamos pra reunião do prebitério. Que é da Assembleia de Deus. Sabe o que que é isso. Chegou na reunião do prebitério. Olha... O Malafaia aí tá com uma ideia aí. Tem oportunidade. Fala aí. Fala aí. Aí eu expliquei o que que era. Aí levantou um pastor... Da turma dele. Né? Mas... Sabia como é que era o coração do pastor. Ele disse assim... Pastor Santos... Não vai entrar dinheiro da igreja nisso aí não, né? Não tem dinheiro da igreja aí não. Pastor... Claro que não. Isso é problema do Silas. Se não arrumar o dinheiro que sai é do ar. A única coisa que eu posso fazer aqui é dar oportunidade pra ele falar... Aqui quem quer ajudar ele. Foi a minha... Entrada. Eu falei... Ok, eu aceito. É isso aí mesmo. Aí comecei na televisão. Em 82, cara? Não, 82. Aí eu comecei na televisão. Ah. A 82. Caramba. Hoje você... Não, hoje... Quantos seguidores... Você sabe quantos seguidores você tem? Todas... Na rede social? É. Uns 10 milhões. 10 milhões. Nas redes sociais. E eu sempre, por bondade de Deus, eu consegui perceber a mudança do eixo. Quando a TV caiu, a audiência, e que começou as redes sociais a terem força, eu migrei. Foi pra rede social. Diminuí os programas. Eu tinha programa, só pra você ter uma ideia, eu tinha programa diário na televisão brasileira. Eu tinha programa dublado em inglês pra 127 nações do mundo, a partir dos Estados Unidos. Investia milhões por mês em programas de televisão. Mas quando a audiência da televisão caiu, eu... A internet, a internet, a internet começou a subir. Aí o que é que eu fiz? Eu fui enxugando, fui enxugando, fui enxugando. E hoje... Hoje eu mantenho um programa só pra... Fazer, eu tô aqui ainda. Um programa nacional, tá? Nove da manhã, na rede TV aqui em São Paulo. Certo? Legal. Meia hora. Meu programa era de uma hora diária. Eu vim enxugando, enxugando, porque eu vi que a TV perdeu a audiência. Então isso aí tem uma história grande de um monte de coisa. E a mão de Deus que se deu num... Como é que é a sua... Vamos falar de liderança? Como é que é a sua... O senhor é genro do pastor e o presidente da igreja? Era genro. Era genro. Era o vice-presidente da igreja. O senhor era vice-presidente da igreja. Ele faleceu e eu assumi a igreja. Mudou o nome da igreja? É. Quando eu assumi a igreja, porque eu falei pra Deus... Chamava sempre a ideia da penha. Da penha. O que é que aconteceu? Como é que Deus me prepara durante 30 anos, que eu assumi há 10 anos, pra ter um nome no Brasil? A gente não é nada. Quem dá é Deus. Eu tenho consciência disso. A gente não é nada. Se Deus não fizer, você não vai. Não, mas se alguém falar pra qualquer pessoa, fala o nome de três, pastor. O senhor é um. Então, como é que Deus me talhou pra uma questão nacional pra mim ser pastor de uma igreja local? Não. Não tem coerência. Então, eu falei pra Deus, senhor, se tem um projeto de transformar essa igreja numa igreja nacional, eu sou o cara pra isso. Mas se teu projeto é uma igreja local, eu não sou o cara pra isso. É relevante aqui na região. Eu não sou. Aí, me diga quem é que eu tinha influência na igreja, que eu vou ajudar a ser quem tu quer. Porque eu não... Eu não... Então, quando seu sogro faleceu, você ainda não tava sentado no seu coração, desvio. Não, eu fui fazer... Eu tinha um prazo estatutário. Eu fui perguntar a Deus o que ele queria. Você convoca eleição, você não convoca, você faz... Não, obrigado tudo isso. Mas eu fui falar pra Deus e pedir a Deus uma prova. Que se tivesse um cara que quisesse concorrer comigo, era o sinal que não era pra você, pastor. E que Deus queria um projeto. Ninguém concorreu, cara? Ninguém concorreu. Eu fui por unanimidade no prebitério, na reunião de pastores, na assembleia da igreja. Como é que é isso? Porque a sua igreja, ela era tipo... Era... Acho que era CGADB, não era? Eu fui primeiro vice-presidente da Convenção Geral das Assembléias de Deus do Brasil. Eu fui o primeiro vice-presidente da CGADB. Por que você não saiu? Eu fui o primeiro evangelista, por que você largou? Eu fui o primeiro evangelista, na história das Assembléias de Deus, a ter um cargo na direção da denominação. Nunca. Quem ocupava mesa diretora da Convenção Geral das Assembléias de Deus era medalhão general de quatro estrelas. Eu fui o primeiro evangelista, porque eu tinha televisão. Então, a pastorada, como a gente diz, do baixo clero, eu era ídolo desses caras. Então, no voto, meu irmão. Não dava pra me derrubar no voto, porque eu fui tesoureiro, depois fui primeiro vice-presidente. O senhor foi o vice do Zé Wellington? Do pastor Zé Wellington. Que é a quem eu tenho muita consideração e honra. O senhor declinou. Aí, o que que aconteceu? Quando o meu sogro morreu, e que eu assumi a igreja, eu tinha um ano e dois meses como primeiro vice-presidente da Convenção Geral, e tinha a chance, porque o pastor Zé Wellington não poderia mais continuar como presidente. Então, o pastor Zé Wellington gostava muito de mim. Quer dizer, gosta até hoje. Sempre me admirou, foi amigo de meu pai. Então, eles me chamaram pra fazer um acordo. Eu ser o presidente por um tempo, depois eles serem de novo. Porque eles sabiam que eu tinha a palavra pra cumprir. Sabia que se eu dissesse uma coisa, ia acontecer. Eu falei, não, eu não queria nada disso. Eu fui empurrado. Mas eu nunca gostei de mesa, diretora. Eu gostava do plenário. O negócio de discussão é comigo. Aí, quando eu assumi a igreja, tá certo? Que eu assumi a igreja, que Deus me deu a convicção de que tinha um propósito. Como é que é a organização? Se eu abro uma igreja no Rio Grande do Norte, vou brigar porque lá tem uma convenção e um campo de um pastor. Já tem, já tem. Em qualquer lugar, já tem. Então, o que eu pensei? Qual é a minha visão? Aqui é que tá um segredo. Um líder, ele precisa de uma visão. Você sabe o que é divisão? Duas visões. A palavra de, né? Esse prefixo, duas visões. Nenhum líder vai fazer algo eficaz com duas visões. Você tem que ter uma visão. Ver é com os olhos, visão é com a mente. Então, qual era a minha visão? Eu vou dar a essa igreja um status nacional. Eu vou abrir igreja em tudo que é lugar do país. Então, eu não posso pertencer a uma organização política que eu vá arrumar briga. O tempo todo. Então, o que é que eu fiz? Eu era o primeiro vice. Respeitado. Muito considerado. De boa, tudo certo. Foi um susto. Ninguém acreditou. Pô, todo mundo quer esse cargo. Esse cara chega e diz assim, estou entregando o cargo e me desligando. Tanto é que eu sou amigo. Eu sou amigo do pastor Zé Welito, dos filhos dele. Sou amigo de muita gente da Convenção Geral. Sempre me respeitaram. Eu não cuspi em prato que comi. Eu não saí de CGDB pra formar uma outra organização. Não, eu não vou. Se eu não tenho uma convenção, nem quer fazer. O pessoal pensou. Muita gente pensou que eu ia fundar a minha convenção. Porque eu tinha muito prestígio. Falei, eles estão enganados. E dos pastores de Assembleia de Deusos pequenos, você ia ter muita gente. Então, eu falei, eu não tô aqui pra... Quando eu saí, vou te dar um número aqui. Umas 500 a 600 igrejas queriam se ligar comigo. Eu falei, eu não quero isso. Eu não vou dar meu nome pra ninguém. Eu quero fazer pastor. Eu quero uma mentalidade e uma visão. Quando o senhor assumiu a sua igreja local, na morte do seu sogro, tinha quantos membros? E quantas igrejas? Tinha 20 mil membros da igreja. Eu não peguei uma igreja... Não era grande. Não, eu não peguei uma igreja quebrada. 20 mil membros e quantas igrejas? Tinha mais 70 igrejas. Mas tudo no Rio? Tinha uma no Espírito Santo. É, perto do Rio ainda. É. Tinha uma no Espírito Santo. E uma em Recife. Não, tinha uma em Recife. Uma, uma, uma em Recife. Entendeu? Hoje, a ADVEC tem quantas igrejas? Hoje nós somos mais de 200 mil membros. Peraí, de 20 mil pra 200 mil, 10 anos, cara. Mais de 200 mil. E hoje, nós temos aí umas 150 igrejas. E só agora, só agora, né? Nós temos 12 propriedades pra fazer obras de igrejas novas. Quando acabou a pandemia... Igrejas que estão sendo construídas e feitas agora. Quando acabou a pandemia, da pandemia em julho do ano passado pra cá, quando acabou a pandemia que as igrejas abriram, acabou que eu digo que as igrejas abriram. A primeira fase, que lá que voltou a abrir. Foi julho do ano passado, tá? De lá pra cá, eu acho que nós inauguramos umas 30 igrejas. Então, é... Cara, mas então você contou... Então, peraí, mas como é que é a liderança disso aí no... Acho que não dá pra falar aqui tudo, mas, por exemplo, como é que é isso? Porque... Você tem que... Eu aprendi algumas coisas. Por que Deus tirou o povo do Egito e não tirou o Egito do povo? Porque tirar o povo do Egito só bastava o poder de Deus. Tirar o Egito do povo nem Deus, por causa de mentalidade. Deus não invade o livre-arbítrio. É a cabeça do cara, né? É a cabeça de cada um. Então, qual é o grande segredo? É formar mentalidade. Olha o que diz a Bíblia. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Da vossa mentalidade. A mente humana comanda vontade, sentimentos, ações, decisões e atitudes. Então, uma mentalidade precisa ser formada. Eu não quero pegar gente com mentalidade de outro ministério pra botar aqui que não vai dar certo. Vai dar ruim. Esse é um segredo da Igreja Universal. Pode humilhar, pode meter o pau na Universal. Pode falar. O Macedo nunca pegou ninguém de fora. Ele forma. Dentro do jeito deles, dentro da coisa deles. Não quer saber de gente de fora. Então, eu não quero saber. Então, peraí. Então, você trabalhou nesses 20 anos. Nesses 10 anos que eu sou pastor. Nesses 10 anos. Eu peguei. Porque meu sogro era um grande apacentador. Meu sogro foi um cara que sabia fazer pastor. Então, mas como é que você tinha material humano pra tudo isso? Então, quando eu... Ou você tá fazendo ainda? Não, eu tô fazendo ainda. Quando eu cheguei, eu peguei a turma jovem que ele vinha fazendo. Que queria alguma coisa. Os jovens que estavam interessados. Eu comecei a pegar essa turma e colocar igrejas. Sem serem pastores. Você apanhou? Tipo dos mais velhos. O pessoal que tem a mentalidade mais... Deixa eu te falar. É tão interessante como a igreja tava preparada pra uma mudança de eixo. Meu sogro, pacífico, calmo... Porque ele é muito diferente de você, né? Os estilos são estilos diferentes. Eu sou do pau. A igreja é Deus. Não sou eu. É Deus. Deus, quando quer usar alguém e fazer alguma coisa, ele faz. A igreja tava preparada. Ela queria entrar numa outra dimensão. Então, pra ser bem honesto. No universo... Meia dúzia, três ou quatro. Meia dúzia de três. Desculpa a expressão. Mudei o nome. Pô, isso na Assembleia de Deus. Você mudou o nome da igreja, meu amigo. Mudei o nome de uma igreja de 60 anos. Então, o povo entendeu a visão. Porque o povo precisa entender a visão. Eu aprendi também um princípio. Da liderança. Ganhe o coração de um povo primeiro, antes de você impor a sua liderança. Antes de você mandar. Antes de você dizer, tem que ser assim. Você tem que ganhar o coração de um povo. Eles têm que entender seu propósito. Depois que você ganha o coração deles, porque entenderam a tua visão e o teu propósito, você tem que ser claro em dizer o que você quer, onde você quer chegar. Então, você não chegou lá mudando o nome da igreja no primeiro dia, né? Assumir, agora dar um tapa na mesa e falar, meu, agora vai ser outro nome. Não cheguei jogando o pastor fora. Eu não cheguei arrancando os mais antigos e mandando ir pra rua. Nunca fiz isso com nenhum. Não fiz isso com nenhum. Eu fui relocando eles pra áreas. Ó, você vai trabalhar com a mentoria aqui. Atendimento pastoral. Vocês têm a experiência. Não é? E deixa os novos aí. E tenho ainda pastores que não são novinhos e que dirigem igrejas. E que não são pastores de 30 anos, nem de 35, nem de 40. Então, eu acho o seguinte. Quando você passa uma visão pro povo do que que você quer, você faz o povo sonhar os teus sonhos. Todo ser humano quer participar de alguma coisa grande. Você já viu que um restaurante que tem um monte de carro parado na porta, alguém para também? Porque o ser humano vive de modelos de imitação. Nós somos seres sociais. Você já está vazio, você nem vai. Nós somos os seres mais ignorantes quando nascemos, pra nos tornarmos o mais inteligente quando crescemos. Isso só é possível através das relações sociais. Então, se você passa num restaurante vazio, não entra. Isso é incrível. Como é que o ser humano vive de modelos de imitação. Então, eu tirei a ideia de congregação. Eu não tenho congregação, eu tenho igrejas filiadas. Falava congregação, né? Acabei com um sub, uma sub-igreja. Congregação é aquela rixa de sede com congregação. Eu conheço a Assembleia de Deus. Então, eu acabei com isso. Nós somos igrejas. A única coisa é que aqui é uma igreja matriz. Mas todas são igrejas. Assembleia de Deus, Vitória e Cristo. Em qualquer lugar, uma placa só. Agora, a sua igreja tem também um padrão, né? Ela tem um padrão que é diferente de... Chega lá, já tem um telão, já tem isso aí e tal. Eu tenho que fazer com excelência. E fazer com excelência... Toda, se você vai abrir uma igreja hoje, sei lá, lá em Bauru, aí você tem as exigências? Até na favela. Exigências? Qualquer lugar. Eu abri uma igreja num lugar chamado Cabo Sul. Um distrito da cidade de Nova Iguaçu. É uma cidade dormitória. Dormitório. Classe social mais baixa. Cabo Sul fica a 10 quilômetros do Centro de Nova Iguaçu. Classe social baixa. Com todo respeito, a nossa igreja lá, eu brinco, é ponto turístico. É uma igreja pra 3 mil pessoas sentadas. Que muita igreja, em área nobre, não tem o que eu tenho. Não tem aquele padrão. Ar-condicionado central, telas de LED, som importado. Eu sou enjoado. Eu gosto de tudo do melhor pra mim, porque pra Deus tem que ser esculhambado. Pra toda igreja? Pra tudo que é igreja. Qualquer igreja que eu abro, qualquer igreja que eu abro, cadeiras individuais, salas com departamento pra criança, ar-condicionado, telas de LED, som importado, equipamentos importados. E começou há quanto tempo? Porque você tá há 10 anos, mas desde que eu comecei. Desde quando começou? Desde que eu comecei. Caramba. A primeira igreja, você lembra? Curitiba. 3 mil pessoas disseram assim pra mim, você é louco. Eu não tinha uma alma. Você saiu do Rio pra ir pra Curitiba? Eu não tinha uma viva alma. Membro em Curitiba. E nós abrimos uma igreja pra 3 mil pessoas sentadas e disseram assim, você é perturbado, cara. Conhece a igreja lá, linda. Lá é difícil. Sul do Brasil é difícil. Porque Curitiba, o curitibano é difícil. Eu falei, é, mas vamos deixar aí. Só se o pastor que vem pra cá, ora, jejua, geme e faz crescer. E chora esse vídeo. Então é uma igreja top, com tudo de primeira. Tá? Pra você ver, foi em 2011 que eu inaugurei essa igreja, então estamos há 10 anos. Nós investimos 8 milhões de reais em reformas, não é em construção. É só pra reformar o prédio que alugou. Só pra reformar, porque eu tinha colunas, eu derrubei as colunas, fiz colunas. Nas laterais, pra fazer vão livre. Isso foi uma fortuna de dinheiro. Então, eu aprendi isso. Você não precisa fazer igreja de luxo. Não. Você tem que fazer uma igreja onde a pessoa se senta bem. Um som de qualidade, cadeira individual, um ar condicionado, certo? Equipamentos tecnológicos. Porque, irmão, uma coisa é o Espírito Santo. Outra coisa é o instrumento que o Espírito Santo usa. Não peça pro Espírito Santo fazer aquilo que eu tenho que fazer. O Espírito Santo não vai mandar caixa de som. O Espírito Santo não vai mandar microfone. O Espírito Santo não vai fazer pessoas serem. Não vai arrumar o som, regular o som da igreja. Então, essa é a minha parte no processo. Pastor, hoje o senhor também tem uma... Eu acho que cresceu muito, né? Sobretudo nos últimos anos, a sua atividade dentro da política brasileira. Como que você lida com um hater, cara? Porque eu acho que é uma coisa que o senhor vê muito, não vê? Eu vou explicar. Eu tenho 39 anos, em maio completo, 40 anos ininterruptos na TV brasileira. Ok? Há 36 anos, quem me acompanha na televisão, há 36 anos eu dou consciência política ao nosso povo. Eu comecei a ver essa verdade que eu vou dizer aqui. A igreja de Jesus não precisa de presidente, governador, prefeito, deputado, senador. A igreja não. É o corpo místico de Cristo. Só precisa do Espírito Santo. As pessoas que pertencem à igreja são seres humanos que estão dentro de um contexto social. E precisam se fazer representar. Você tem que primeiro separar. Não, vamos eleger um deputado para defender a igreja. Eu digo, isso aí está totalmente fora. Quem defende a igreja é Deus. A igreja é de Jesus. Jesus, eu edificarei a única, minha, possessivo igreja. Então, a igreja é Jesus. Agora, as pessoas que estão na igreja pertencem a um segmento social. Que precisam se fazer valer de suas ideias. Deus me deu esse entendimento. Então, eu comecei na televisão, antes de eleição, a dizer, ó... Nós somos um segmento social que nós precisamos nos fazer representar, que é o mais importante, são as casas legislativas. Onde vão se fazer as leis do conjunto da sociedade. Mais importante do que votar em governador, prefeito, presidente, é vereador, deputado estadual e deputado federal, porque é o voto da representação dos segmentos. É daí que vem a lei, é daí que muda tudo. Eu conheço isso há 36 anos, primeiro. Segundo, todas as temáticas de choque com nossas ideias, eu botei minha cara. Isso é verdade. Aborto. Casamento gay. Verdade. Um projeto de lei do movimento gay, o PL122, que era pra botar pastor na cadeia. Isso foi uma guerra. Foi uma guerra. Então, quando você se posiciona, você começa a ganhar respeito e credibilidade. Eu não cheguei agora. Eu não cheguei agora, meu querido. Em 1990, eu tava falando de aborto. E não tava falando de aborto, abrindo a Bíblia pra dizer, olha, matar só pertence a Deus, é pecado. Deus me fez ver uma outra coisa. Se o que a Bíblia fala é a verdade, você vai se respaldar na ciência. Vai pra ciência que vai funcionar. Eu nunca cheguei, por exemplo, eu participei de todas as audiências públicas do Congresso Nacional que abre pra sociedade civil debater com os deputados. Aborto. Casamento gay. Hã? Eu debati com deputados e tudo, não tinha Bíblia. Só no campo da sociologia, da ciência. Porque eu sabia. E Deus me impulsionou. Vai lá que você vai encontrar. Então, eu não... Se você chegar lá com a Bíblia, não é a mesma coisa. Eu não debato aborto com Bíblia nem com teologia. Eu combato aborto com a ciência. E ele não tem... Não tem resposta. Com o sexualismo é a mesma coisa. É a mesma coisa. E eu recebi... Eu não sei quantos processos... Eu ainda respondo uns cinco ou seis. Ainda. Do movimento... Do ativismo gay. Do ativismo... Você já perdeu algum processo? Hã? Perdeu algum? Pra eles eu não perdi nenhum até agora. Tem uns cinco ou seis aí em curso. Rolando. Mas eu não perdi nenhum. Então, na vida, as pessoas querem usufruir sem pagar preço. Não existe isso. Até Jesus. Lucas 24, 26 diz assim. Convinha que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória. As pessoas querem glória sem padecimento. Então, hoje, eu sei que eu não sou nada. Eu entendi uma coisa. O dia que eu li na Bíblia, segundo Samuel 5, 12, Davi dizendo assim. E depois de Davi ter se fortalecido no reino, entendeu Davi que o Senhor fortalecera o seu reino por causa do seu povo. Davi entendeu que ele foi grande e forte não por causa dele, mas por causa do povo de Israel. Então, eu não me vejo nisso tudo por causa de mim. Não. Tem que ter alguém. Em mais de 60 milhões de pessoas. Tem que ter alguns que representem isso. Mas nessa pegada, você já foi convidado para ser deputado, candidato, não sei o que, governador, sei lá o que. Já é. Deputado, senador, isso aí. Mas eu não quero saber disso. Eu quero influenciar. Aí sim. Deus me chamou para influenciar. Presta alguém para dizer, mas Lafayette, por que você não se candidata a deputado, não sei o que. Eu explico rapidamente para se entender. O que são partidos políticos? Partes da sociedade. Eu não sou de parte, eu sou do todo. Se eu for político, eu vou ser de uma parte, de um segmento. Vou perder minha avó no todo. Eu chego no Congresso Nacional, tudo que é deputado e tudo que é coisa, vem falar comigo. Eu chego no Senado, tudo que é senador, por quê? Eu não estou disputando com eles nenhum cargo, nem poder político com eles. Então, eu sou mais importante, eu entendo, Deus me fez entender isso, na influência do que em ser. Então, eu falo com governadores, falo com o presidente da república, e não falo, sim, senhor, excelência. Eu falo de igual e o pau canta. E sou respeitado por bondade de Deus. E como que você lida com os haters? Amigo. Porque assim, uma pessoa que chegou nesses números que você tem, então, a pessoa tem, ela é xingada, ela é ameaçada. Você já recebeu a ameaça de morte demais? É, quantas. De morte já? Quantas. Não tenho conta. De vez em quando minha esposa, eu estou dando hoje, eu dou uma gargalhada no meu escritório, e dizem, o que é que foi? Eu falei, eu estou olhando aqui o que uns panáques escreveram a meu respeito. Eu dou gargalhada, rapaz. Você tem que estar preparado emocionalmente, psicologicamente, para o embate. Quem quer só elogio, não bote a cara. Porque na hora que você botar a cara para fora, o pau vai comer. O pau vai cantar de invejoso. O pau vai cantar dos contrários ao que você crê e acredita. Então, você vai de todo lado, vai tomar pancada. Eu tomo pancada de irmãos, eu tomo pancada de ímpio. Alguma dói mais? Não dói não. Você sabe que só o que pode, assim, de eu ficar chateado, eu estou preparado, eu estou... Rapaz, eu estou casca grossa na brincadeira. Algumas que eu fico chateado é ver crente caluniar. Como é que esse irmão, que a Bíblia diz que tem a mente de Cristo, tem um discernimento espiritual, está falando uma mentira, uma calúnia, comendo comida podre de ímpios plantado contra pastores e igrejas. É só isso que eu digo. Eu fico chateado. Mas... Não fica baqueado, né? Eu? Deus me preparou psicologicamente, emocionalmente, fisicamente pra isso. Na pandemia, pastor, como é que foi a liderança da igreja na pandemia? Porque eu me lembro que uma vez, você fez lá no seu programa, você mostrou lá e sanitizando lá e tal. A igreja sua estabilizou, cresceu, diminuiu, o que virou na pandemia? Irmão, quando você está preparado, pode vir a tempestade, pode vir o que for. Primeiro, como eu sempre fui antenado nas redes sociais, a minha igreja estava preparada. Com transmissões por internet. Eu já vinha fazendo isso com excelência e com público grande. Então, não tivemos problema. Pronto, pronto. Foto de ir pro online, né? Online. Ponto dois. O povo da minha igreja tem consciência do seu papel. Eu não preciso estar com a igreja aberta pro povo dar dízimo e oferta. Na pandemia, eu tive o prazer e a honra, porque pra mim isso foi um privilégio. Eu fui evangelista. Eu fui evangelista há 28 anos. Eu fui evangelista. Caramba. Eu banquei. Eu não. A igreja que sou pastor. 26 evangelistas. 6 membros da minha igreja. 20 não membros da minha igreja, mas sabia que era gente de Deus. Eu banquei com o salário. Na pandemia? Durante 3 meses. Ajudando os caras pra continuar pregando, continuar levando. Não, continuar pregando não, porque eu não podia pregar a igreja. Tudo fechado, como é que eles iam viver? Bancando o cara pra ficar esperando em casa e tal, pra melhorar. Salário. 26 caras. Dando salário. E a igreja? Porque eu vejo que na pandemia vocês continuaram inaugurando igreja e tal. Então, não muda. Rapaz, quando você ensina, ensinar custa. Ensinar tempo. Mas vale a pena. Quando você ensina um povo, ele vai ter que praticar. Se ele aprendeu, ele vai praticar. Então, quando veio a pandemia, eu tava com o povo preparado pra esse momento terrível que assolou o mundo, não só a nossa nação. E aí, aconteceu uma coisa na pandemia. Quando eu comecei a ver prefeito mandar fechar a igreja, eu falei, ô, ô. Se um prefeito hoje fecha uma igreja, amanhã ele pode fechar por qualquer motivo. Aí eu encarei. Nem prefeito, nem governador fecha a minha igreja. Nem presidente da república fecha a minha igreja. Só fecha a minha igreja a ordem judicial. Eu provoquei. O que aconteceu? Porque fecharam algumas, né? Fecharam várias, prefeitos botaram... Aqui ninguém toca. E vamos ver o que vai acontecer. Aí o Ministério Público, que nos ama muito, entrou com uma ação. Aí olha só o que aconteceu. Mas alegando o quê? Escuta. De que eu estava desobedecendo, bababá, 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 no estado do Rio de Janeiro. O que aconteceu? O caso que era mundo um juiz. O juiz disse assim. O culto é garantido pela Constituição. O estado não tem que se meter no culto. Não tocou em nada. O Ministério Público ficou com raiva. Foi pra segunda instância. Aí o desembargador, na segunda instância... O que é que ele fez? É isso que eu queria. Chegou lá em cima. Eu queria me respaldar. Não, vamos lá. Eu sei o que é que eu tô fazendo. O que é que o desembargador disse? Cultos onlines. Igreja aberta pra atendimento. Prefeitos fecharam igreja 100%. Igrejas abertas pra atendimento. Aí manteve... Desculpa que eu tô com um pouco de alergia. Aí manteve a igreja aberta de dia ao dia todo de transmissão online. Eu tava aberto o dia inteiro pra atender gente. E é o que eu queria. Quer dizer, a justiça, prefeito, não vai vir aqui dizer que vai fechar a igreja. Isso aconteceu no Rio. Eu contribuí pra isso acontecer aqui em São Paulo. Em Santa Catarina. Santa Catarina. Onde eu tinha igreja e meti o pé. Eu falei, ninguém vai fechar a minha igreja. Prefeito não fecha. E aí o senhor falou, vai ficar o dia inteiro lá. Vai ficar. Eu tenho uma cidade lá, no Paraná, que o prefeito entrou na igreja. Meu pastor, eu falei... E eu orientei todo mundo. Pega um celular e filma. Botou um obreiro. Eu falei, bota ele aí na linha aí. Eu falei, você tem um minuto pra sair daí de dentro. Você tá violando o lugar de culto. Você pode ser prefeito do que você quiser. Aí dentro eu tô garantido. Você põe o teu pé pra fora. Que você vai arrumar a encrenca da tua vida. E você não tá falando com um pastor idiota. E botamos o cara pra fora. E o cara saiu, porque ele sabe. Ele não sabia que ele não tava tratando com um bobo. Com um boçal. Entendeu? Eu falei, aqui você não bota o pé. Aí o tribunal no Paraná fez a mesma coisa. Igreja aberta pra atendimento. Não pra culto. Eu falei, é isso aqui que eu quero. Tá bom. Eu quero a garantia. Aí muito pastor, mas lá faia. Você é desobediente. Eu falei, deixa de ser trouxa, rapaz. O Estado não tem o poder sobre a igreja. Agora, eu tenho que obedecer a ordem judicial. Porque a ordem judicial você obedece, depois discute. Primeiro, se é uma ordem... Primeiro você obedece, depois discute. Então, eu queria um respaldo. Pra quê? Pra prefeito nem governador vim botar o dedo e fechar a igreja, seu bel prazer. Porque se fizessem isso nessa época, poderiam fazer a qualquer prefeito. É, eu lembro daquele padre que tava... Tinha um padre, lembra? Que tava lá, o cara chegou lá, mandando fechar. Tinha acho que quatro, cinco pessoas na missa. Teve pastor que a polícia entrou. Eu falei, tinha que fazer comigo. Tinha que fazer comigo. Porque esse policial entra na igreja pra interromper um culto. Eu anoto o nome de todos eles e entro com um processo. Por violação da Constituição. Então, que conversa é essa, rapaz? Então, nós precisamos entender uma coisa, meu irmão. Quando Deus... Escute isso aqui, povo de Deus. Quando Deus levou o povo pra ficar cativo 70 anos na Babilônia... Presta atenção aí, se você confere lá. Jeremias, capítulo 29. Oito instruções que Deus deu ao povo que ia ficar 70 anos numa terra estranha. Seis instruções, exclusivamente social. Uma instrução social e espiritual. E uma instrução espiritual. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração e serei achado de vós. Isso aqui é a única instrução. Espirituais outras. Cresçam. Multipliquem. Produzam. Comam. Criem filhos. Construam casas. Construam casas. Tudo questão social. Irmão. Deus trata o ser humano como um ser biológico, psicológico, sociológico e espiritual. Como o senhor vê hoje, a gente já está indo para os minutos finais, mas como o senhor vê hoje a política brasileira? O senhor acha que a esquerda volta? Tem, 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 tem capitalidade. Irmão, isso vai ser uma guerra. A minha oração é que o povo de Deus tenha discernimento. Em primeiro lugar. Porque nós não estamos, gente, numa questão de paixão política. Como o futebol. É uma questão ideológica. Essa gente odeia nossos princípios. Qual é o paradigma, o modelo padrão do mundo ocidental? É o modelo judaico-cristão. O que a esquerda quer mudar para o modelo ateísta-humanista? Eles descobriram. É o chamado marxismo cultural. Que não adiantava usar a bala e a arma para conquistar as nações. Nós vamos conquistar pela cultura. Qual é o último reduto de autoridade? A família. Vamos destroçar a família. Para fazer uma sociedade de informe. Controlada por uma elite política. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O nosso povo não tem ideia do que é a esquerda. Eu não estou falando nem da corrupção. A maior. A maior. A maior. A maior. Não é a maior. Não, não, não. Os governos mais corruptos da história do Brasil. Os governos. Olha a minha palavra. Governos. Lula e Dilma. Mais corruptos da história do Brasil e dos mais corruptos do mundo. Então decida. Se você acha que uma pessoa pode entrar na tua casa e te roubar, ou se alguém pode roubar o teu celular, se você acha que isso é normal, então vote naqueles que fizeram o maior esquema de corrupção do país. Vamos deixar de lorota. Quer dizer que o que alguém te beneficia pode roubar? Eu tenho muita pena do nosso povo. Não é uma questão de paixão política. É uma questão ideológica contra nossos princípios e valores. E, pastor, o senhor acha que da parte do pastor Silas Malafaia surge aí algum tipo de projeto para alcançar outros pastores que também queiram ter algum, sei lá, queiram desenvolver melhor a sua liderança? Sua compreensão, inclusive, de tudo o que a gente está falando aqui. Eu estou me preparando, porque não é uma coisa fácil, tá? Eu quero passar um pouquinho daquilo que eu recebi. Essa é a nossa grandeza. Sucessão geracional. Ajudar outros da sua geração. Então, nós vamos lançar um curso, como influenciar e liderar pessoas. Obrigado. Que vale para qualquer pessoa. E eu provo, eu provo, escuta você que está aí me ouvindo. Eu provo na Bíblia que todo ser humano foi chamado para liderar. A dona de casa, o operário. Você vai entender isso porque as pessoas pensam que líder é o pastor, é o diretor de uma empresa, é o presidente, é o governador. Deus chamou todo ser humano para liderar uma área da vida e eu provo isso na Bíblia. Então, o que eu quero dar não é só para pastor. Então, você vai, vamos lá, 40 anos de experiência aí, apanhando e tal, aprendendo e tal. Apanhando e errando. Errando também. E acertando, certo? Para ajudar outros, você não errar onde eu errei. Fala um erro aí que o senhor falou assim mesmo. Acho que eu, nisso aqui, acho que eu errei. Viver no risco o tempo todo. Ninguém pode viver no risco o tempo todo. Você já viveu? Eu vivi no risco durante muito tempo. O que é viver no risco? Limite financeiro de tudo fazendo. Você vende o almoço para comprar a janta. Então, você pode correr risco. Porque nenhum homem na história que conquistou coisas grandes não correu risco. Você só não pode correr risco o tempo todo. Porque você fica numa área vulnerável para você ser destruído. E não é Deus e nem o diabo. É você. Então, se eu dissesse... O que é que você fez que você não faria? Viver no risco o tempo todo. Uma. O que é que você fez que você não faria? Tem mais. Não, mas só não. Submeter a minha esposa a uma pressão psicológica e emocional o tempo todo. Eu é que estava envolvido. Não ela. Então, o rescaldo do pau, da pancada, caia sobre ela. Então, por viver uma pressão emocional por um monte de coisa financeira, ministerial, de tudo. Política também. Tudo. A minha esposa. Eu não faria. Hoje você preserva ela, então, nesse... Eu tenho pena de uma pessoa que depois que passa um tempo de experiência na vida, diz assim... Se eu começasse de novo, eu faria tudo da mesma forma. Isso é um tolo. Isso é um ignorante. Eu fiz porque não tinha experiência. Como é que eu posso fazer algo de novo daquilo que eu errei? Por falta de experiência, por precipitação, por falta de conhecimento. Então, eu não sou tolo. Então, eu acho que eu posso ajudar muita gente a não cair nos erros que eu caí. Essa que é a grandeza do ser humano. O teu aprendizado para ajudar outros a não errarem. Legal. E deixar aqui o Crescendo na Fé, a Rádio Musical FM também aqui de porta aberta, cara. Quando chegar a hora de falar desse curso, tamo junto aqui. Tamo aí. Pra gente... Na bênção. Pra gente anunciar. Professor, quero te agradecer muito. Vai tá pregando por São Paulo hoje? Não vai? Hoje eu tô pregando na Lagoinha. Aqui do Pacaembu. Lagoinha do Pacaembu. Lagoinha do Pacaembu. É, Pacaembu. Eu vou pregar hoje. Aí, tô indo embora, vou pra posse do André Mendonça. Amanhã. É amanhã, né? É amanhã. E depois eu vou pregar num grande evento da Quadrangular em Belém. Um evento gigante em estádio. E aí volto pra igreja domingo. Então, você prega hoje aqui na Lagoinha. Amanhã em Brasília. Amanhã eu tô em Brasília, na posse do André. E sexta e sábado eu tô em Belém. E domingo eu tô na igreja que eu sou pastor. Domingo, tá? Rio de Janeiro. Maravilha. O Paulo vai cantar e continua aí. Pastor, quero te agradecer. Obrigado. E quando chegar a hora de lançar esse curso, as portas são abertas aqui. Muito obrigado. Deus abençoe você. Guarde você, tua casa, tua família. Que você seja instrumento nas mãos de Deus pra abençoar pessoas. Porque o ser humano só encontra um lugar de satisfação quando ele satisfaz outras pessoas. Maravilha, maravilha. Bom, a gente tá ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. A gente volta às duas da tarde com o Bom e Velho Programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz no reino, se for da vontade dele. Você ouviu? Conversa entre amigos. Aqui na musical. De volta na próxima segunda, às 11 da manhã. Musical FM.